Próxima sexta, dia 12, na tela de sucessos. Eu tenho orgulho desse título, por que não posso defender? Karate Kid 3, o desafio final. Um discípulo e seu mestre. Chega a hora de cada um trilhar seu próprio caminho. Eu não tenho nenhuma chance contra esse cara, eu não sei que me treine. E nessa hora, surgem as piores armadilhas. Acha que pode confiar naquele balé? Ralph Macchio, Beth Morita, Karate Kid 3, o desafio final. E sexta, dia 19... Está sozinho? Sim, está sozinho. Alpatino, na comovente interpretação que lhe deu o Oscar de melhor ator. Pela primeira vez na televisão, Perfume de Mulher, com Alpatino. E Chris O'Donnell. Sexta, dia 19, na tela de sucessos.